Fala, rapaziada, beleza? Vamos ver que vocês vêm vindos a mais um vídeo E bom, pessoal, hoje eu tô aqui com um jogo muito bom, galera Muito bom Que eu e o Resident compramos pra gente jogar junto E, meu, eu vicentei esse jogo e eu tô jogando ele o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro Tô curtindo ele pra caramba, que é o Rocket League Como que é, galera? Bom, é um futebol de carro, velho, é muito legal Eu vou jogar duas partes pra vocês verem como que ele é É muito divertido, cara Mano, recomendo pra caramba falar pra vocês, mano, muito bom Vamos lá, então, eu tô aqui no campeonato já, ó Aqui, vamos lá Vamos lá, vamos ver se a gente consegue ganhar O nome do meu time é time do lobão, vamos lá Não tá no pró, tá, tipo, no segundo mais difícil Vamos lá Ó, ó que legal Ó lá o R10, um golaço Gol Mano, é muito complicado se jogar esse jogo, galera Por isso que, sei lá, mano É meio complicadinho, tá ligado? Mas eu tô pegando a moral dele já Deixa eu pegar esse turbo aqui Beleza Aqui, calma, 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 calma Calma, agora Agora Vou explodir um carro Explodir o carro do cara, beleza Dá pra você explodir o carro do cara aqui, galera Então por isso que ele é tão... é bem divertido Golaço Golaço! Boa! Tá lá 1x0 pro meu time, caraca Boa! Mano, esse daqui é o jogo mais viciante que existe, galera Não tem jogo mais viciante que isso Eu tô jogando o dia inteiro isso Vamos lá Aqui Beleza Dei o primeiro toque, beleza Meu campeonato aqui, galera Tá de dois contra dois, tá? Antes que vocês falem alguma coisa, tipo Tá de dois contra dois no meu campeonato Ah, o cara não pegou a bola Eu achei que ele ia pegar, mano Ah, vai ser gol Ai, filha da mãe, velho Caraca, mano Ah, eu tentei me jogar em cima da bola, mas não deu certo Aqui Beleza, ganhei mais um público do primeiro toque Cruza, velho Cruza na área Cruza na área Vai, cruza na área Ô, R10 aqui na área Vai Vai, cara Meu Deus Tirei, tirei, tirei Beleza Errei a bola Errei a bola Beleza, tirei Tirei, 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 tirei Tirei, calma Calma Vem, cai no meu pé Cai no meu pé, cai no meu pé Vem Tira daqui Beleza, calma, calma, calma Vai, cara Caraca, você tá ruim hoje, hein, filhão Ah, errei a bola de novo Tô sem turbo Vai, agora É agora Ó, R10 Cara, joga muito Mano, é até difícil falar e jogar ao mesmo tempo esse joguinho, velho É muito complicado Vamos lá, vamos lá, vamos lá Não tem primeiro toque Ah, errei a bola Errei a bola Ai, galera Aqui, deixa eu pegar Deixa eu pegar esse turbo aqui Beleza Tá Vai, cara, cruza Deixa eu pegar aqui Calma 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 É sempre bom você ficar, tipo, esperando o rebote aqui mais ou menos no meio, galera Mano, o que esse cara tá fazendo? Mano, esse nosso gol é pra lá, filhão Aí, beleza, beleza Tirei Ok É agora Golaço Ai, não foi gol Não foi gol, velho Achei que ia ser gol, mano Não creio, mano Não creio Não creio Tá em casa Tá em casa Tá em casa Aqui Gol O cara joga muito, né, velho Nossa, mano Caraca Boa 3x1 Fora o show, hein Fora o show Fora o show Golaço Não foi gol Não foi gol, não foi gol, não foi gol, não foi gol Beleza Aqui Sai da frente Vai, cara Mano, esse cara tá dormindo, velho Deixa eu pegar esse droop aqui Beleza Calma que eu vou tirar Ai, errei a bola Ih, moio Cadê a bola Caraca, esse cara não tá fazendo nada, mano Meu Deus Calma que eu tô no ar Ai, vira, vira, vira Deixa eu cair Cai, 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 cai Cai Calma, calma Deixa eu pegar esse turbo aqui Calma, calma Vamos pegar o nitrão aqui Beleza Mano, esse cara tá doente, velho Deve fazer gol contra daqui a pouco, mano Calma, é agora É agora Sai da frente, doente Errei a bola Nossa, ele tirou Boa É agora Caraca, eu errei a bola de novo, mano Vai ser gol Errei Golaço Golaço Tá lá Tá lá Tá lá Mano, pra que Neymar Você tem um Wolfo no time, mano Pra que Neymar Você tem um Wolfo no time, mano Pra que, velho Aqui, ó Só pra acabar Deixa eu apagar de leve Pra acabar de leve Pra acabar de leve 5x1 for o show 5x1 for o show, hein 5x1 for o show Aqui Vamos Vamos ver se faz mais um 6x1 for o show, molecada 6x1 for o show Ainda falta 4 segundos Ah Me respeita Me respeita Acabou Ganhamos Boa Ganhamos Ganhamos Você acha que time do Lobão Não vai ganhar? Caraca Olha, eu liberei uma roda da hora Eu vou equipar ela Beleza Vamos jogar mais uma aqui, galera Porque, mano Muito louco, velho Muito bom esse jogo Muito da hora Mano, quem quiser tiver em duas Se compra ou não compra, mano Muito bom Recomendo pra caramba Vamos lá Contra os Guardians Eles estão com 8 derrotas No campeonato Beleza Vamos ver se Vamos ver se essa rodinha que eu comprei Vai fazer diferença aqui Gol Gol 1x0 1x0 com 1 segundo de jogo Ah, mano O cara é muito Para, 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 para Esse jogo aqui é muito bom, velho Na moral, mano Tô muito viciado nesse jogo Bolaço O Ufão mete a 10, né, mano O Ufão mete a 10, mano Aqui Vai ser outro gol? Outro gol? Foi outro gol? Mano Tá 3x0 com 6 segundos de jogo, mano Oh my fucking god, mano Essa roda é muito rápida Eu acupei Coloquei Coloquei Calma aqui Beleza Boa Boa, boa, boa Vamos jogar para o campo deles Tem que jogar para o campo deles O negócio Cai, 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 cai Ô caraca Pega esse turbo aqui, velho Cruza, cara Cruza Cruza na área Cruza na área Mete na área Vai, vai Beleza Joguei para o campo deles Ok Nossa, errei, mano Eu amo fazer isso, velho Chegar com tudo e, mano Arrebentar na bola, mano Mas não consegui Ai, foi gol dos caras Putz, mano Vacilei ali Vacilei ali Vacilei Beleza, beleza 3x1 3x1 Nossa, o cara atirou, velho O cara atirou a bola Vai, cara Ah, mano Já é mais que você errou Cadê a bola? Cadê a bola? Cadê a bola? Cadê a bola? Meu negócio é a bola Meu negócio é a bola Meu negócio é a bola Como explodiu um carro Aí E no Nossa 3x2, mano Vai Fica brincando Fica brincando com os caras Fica brincando Fica brincando Você acaba perdendo, idiotão Fica brincando com os caras Aqui Eu ensinei o Neymar Eu ensinei o Neymar a jogar, mano Eu que ensinei o Neymar a jogar Eu que ensinei o Neymar a jogar, mano Sai aqui Mano, eu sei que essa roda aqui Ela desliza muito, mano Tirou Beleza Cai, cai, cai Onde é que eu chego? E aí Ok Ok Tchau